Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde minha joia raras. Minha joia raras, não se esqueça aí de inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, o vídeo que eu vou mostrar agora, que eu vou mostrar daqui a pouco, é policial da tapa no rosto da mulher, né? Vou ler aqui a matéria pra vocês, vou ler a matéria aqui primeiro, né? Aí depois eu coloco o vídeo. Um policial militar acertou um tapa no rosto de uma mulher enquanto aplicava uma multa no marido dela, que estava imobilizado no chão. O incidente aconteceu na cidade de São Paulo, na Boa Vista, São Paulo, durante o toque de recolher. A família registrou um boletim de ocorrência e o PM foi afastado. Tomara que seja expulso, né? Porque ele bateu um tapa na cara da mulher, isso não é procedimento que se deve fazer, né? Procedimento da polícia militar. Esse tipo de abordagem é inadmissível, tá certo? E vou colocar aqui o vídeo para vocês verem aí o policial dando a tapa na cara da mulher, tá certo? Vamos ver aqui. É muito triste, né? Infelizmente aí o policial foi afastado e tomara que seja expulso aí por bater na mulher. Minhas jarradas, comenta abaixo o que vocês acharam da atitude do policial militar. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.